A gente está andando agora em direção ao Obelisco de Washington. Estamos deixando o Capitólio dos Estados Unidos lá para trás. Vou fazer isso para o pessoal ver que lá está o monumento. O problema é que o carro ficou lá. Ixi, nós vamos... é 1,7 km para ir. Não, você tinha falado que é 2,7 km. Não, é 1,7 km para ir, 1,7 km para voltar. Ah, então está forte, é mole. Ah, está mole. Ah, está mole. Ah, está mole. Ah, está mole. Você está me desculpando? Ah, vamos. Vamos. Ah, está mole. Ah, está mole.